Para uma melhor qualidade dos serviços oncológicos, a diretora do Serviço da Oncologia destaca a necessidade de implementação de mais unidades e serviços no país. Conforme indicou Irundina Borges, a capacitação de recursos humanos na área de radioterapia e cirurgia oncológica, criação de serviço com capacidade de internamento e o tratamento do doente no país são os principais desafios em matéria da oncologia. Esse serviço é um serviço ambulatório, onde o paciente está bem, está a fazer tratamento, está bem para casa. Outros não têm interno, mas não quer ter um serviço com capacidade de internamento, não quer ter uma unidade de radioterapia, com isso reduz evacuações de doente. Não quer ter um modo geral, falando de oncologia geral, para evoluir na Calverde, para não acabar com a evacuação, para não reduzir. Evitar o consumo excessivo do álcool e a utilização de cigarros são algumas das medidas de precaução da doença avançadas pela médica. É mudança de estilo de vida, uma alimentação saudável, evita álcool, evita cigarro, evita outros contaminantes ambientais e prática de exercício físico e medidas de rastreio também, por exemplo, nesse tipo de cancro que tem indicação de rastreio no cancro de mama, cancro de colo de útero, cancro de cólon. É de salientar que a nível nacional, os cancros com maior número de incidência nas mulheres são os da mama e do colo do útero, enquanto que nos homens são os da próstata e do estômago. Obrigado.